Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Muito adoro, muito adoro Amorzinho, vamos comigo lá no AB onde moro Muito adoro, muito adoro Pra ganhar essa mulher, faz um piquinho até choro Muito adoro, muito adoro Deixa eu ficar saboninha, vai amor eu te imploro Muito adoro, muito adoro Obrigado